Como é tão linda a terra de Gonçalves Dias Gonçalves, Salmeiras, Verdejantes, quando o vento sopra é uma alegria Tem tantas praias, tantas matas, mil riquezas E tudo isto que nós temos é criado pela natureza Eu também sou feliz em ajudar a levantar nossa bandeira São Luís, tenho orgulho em ser Atenas brasileira Eu também sou feliz em ajudar a levantar nossa bandeira São Luís, tenho orgulho em ser Atenas brasileira Como é tão linda a terra de Gonçalves Dias Como é tão linda a terra de Gonçalves Dias Como é tão linda a terra de Gonçalves Dias Eu também sou feliz em ajudar a levantar nossa bandeira E tudo isto que nós temos é criar pela natureza Eu também sou feliz em ajudar a levantar nossa bandeira São Luís, tenho orgulho em ser Atenas brasileira Eu também sou feliz em ajudar a levantar nossa bandeira São Luís, tenho orgulho em ser Atenas brasileira Eu também sou feliz em ajudar a levantar nossa bandeira São Luís, tenho orgulho em ser Atenas brasileira Eu também sou feliz em ajudar a levantar nossa bandeira São Luís, tenho orgulho em ser Atenas brasileira Eu também sou feliz em ajudar a levantar nossa bandeira São Luís, tenho orgulho em ser Atenas brasileira São Luís, tenho orgulho em ser Atenas brasileira São Luís, tenho orgulho em ser Atenas brasileira Eu também sou feliz em ajudar a levantar nossa bandeira São Luís, tenho orgulho em ser Atenas brasileira São Luís, tenho orgulho em ser Atenas brasileira